No fim da madrugada desta segunda-feira, por volta das 5 horas da manhã, um grave acidente foi registrado na BR-381, em perpétuo socorro, distrito de Belo Oriente. Um Fiat Uno e um caminhão bateram de frente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram aos socorristas que duas vítimas estavam presas às ferragens no carro de passeio. Conforme os militares, o solicitante informou que o condutor do carro estava inconsciente. Os bombeiros e o serviço de atendimento móvel, SAMU, de Belo Oriente e Patinga, foram para o local para atuar no resgate. O Corpo de Bombeiros entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal de Governador Baladares para as demais medidas de praxe. A ocorrência está em andamento, mais informações serão divulgadas posteriormente. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo. O Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros,